Essa é uma inteligência artificial, foi treinada com a minha voz e é capaz de responder qualquer dúvida sobre construção e implementação de máquinas de vendas. E aqui um agente atende simultaneamente 500 pessoas, retirando a objeção e convertendo em vendas. Por conta dessa tecnologia, fechamos um milhão de reais em um único dia. Nessa ferramenta, estão sendo interpretadas e analisadas mais de 400 ligações todo santo dia, juntamente com reuniões de vendas. Com o uso dessa tecnologia, conseguimos identificar gaps de atendimento, erros de processo e oportunidade de capacitação e otimização, o que fez com que o meu time saísse de 20% de conversão para 47% de conversão no último mês. A inteligência artificial está virando um mundo de cabeça para baixo. Adotar tecnologias como essa me permitiu ser mais lucrativo, mais eficiente e aumentar o meu faturamento de maneira exponencial. A provocação que eu faço para você é, por qual tempo você vai esperar para usar esse tipo de tecnologia e levar a tua empresa para o próximo patamar? Eu resolvi gravar um vídeo de 15 minutos onde eu te explico exatamente o que é inteligência artificial, o que está disponível nesse momento e como você começa a adotar imediatamente tecnologias e processos que vão levar a eficiência e a lucratividade do teu negócio para o próximo nível. Nesse momento, é uma oportunidade, mas em breve será um desafio. Esse gráfico é o gráfico da Sheg, uma empresa listada na bolsa. Olha o que acontece com o lançamento do ChatGPT e o quanto que o seu valor de mercado é destruído, simplesmente por conta de uma nova tecnologia disponível. A inteligência artificial nada mais é do que usar um computador para analisar e tomar uma decisão como um ser humano. A inteligência artificial que ganhou mais popularidade foi a OpenA, criadora do ChatGPT, que criou um modelo de linguagem natural, que nada mais é do que um chat capaz de responder qualquer pergunta, consultando um grande banco de dados e te ajudando a tomar excelentes decisões. O ChatGPT, ele simplificou algo que já existia há muito tempo. Já existiam inteligências artificiais, como a da própria IBM, chamada Watson, como a inteligência artificial da Salesforce, chamada Einstein, e muitas outras que eram disponíveis. Só que antes do ChatGPT, você precisava ser um programador para utilizar a inteligência artificial. Você tinha que saber da linha de comando e usar requisições de software para poder utilizar tudo isso. O que o ChatGPT fez se tornou simples, se tornou fácil. Por exemplo, você pode pegar o seu último mês de vendas, importar por dentro do ChatGPT e pedir que ele analise, tentando identificar padrões e te mostrar quais são as oportunidades que estão disponíveis nesse momento dentro da tua operação comercial. O que está acontecendo é que, por conta da simplificação e dessa tecnologia se tornar cada vez mais acessível, assim como a redução do custo de processamento de dados, estão surgindo centenas de startups que usam ou a API aberta do próprio ChatGPT ou outras tecnologias para criar modelos autônomos que podem fazer atividades e que tornam mais eficiente o processo de vendas, como alguns dos exemplos que eu mostrei no início desse vídeo. Agora, como é que eu utilizo isso na prática dentro da minha empresa? Existem muitas formas. Seja adotando uma tecnologia que já preparou o ChatGPT para você ou criando estruturas de prompt. O que é prompt? Prompt nada mais é do que uma engenharia para você fazer uma requisição mais eficiente. Sem dúvida nenhuma, essa é a profissão mais hypada do momento. Só para você ter uma ideia, uma empresa de Nova York está oferecendo um salário de 400 mil dólares para um engenheiro de prompt, para quem saiba fazer requisição. E detalhe, de home office. Imagina se fosse presencial quanto eles não pagaria. Então, usando um prompt, você consegue criar um script de ligação, você consegue criar um modelo de e-mail, você consegue usar ele para trabalhar N ferramentas. Agora, como é que eu construo um bom prompt? Você tem que definir exatamente o que você precisa, definir quais são as variáveis que você vai substituir, trazer as informações relevantes e fazer solicitação para o ChatGPT. O que nós fizemos aqui na Growth? Nós lançamos o Station.ia, que é uma plataforma onde eu alimentei uma inteligência artificial com mais de 8 mil processos que eu já criei e ensinei o padrão daquilo que funciona e do que não funciona. Usando o Station.ia, você consegue solicitar modelo de e-mail, modelo de mensagem de WhatsApp, modelo de social point, com apenas algumas respostas, ele vai te entregar um modelo extremamente eficiente. Se quiser testar, eu vou deixar ele fixado no primeiro comentário. Inclusive, me conta uma coisa. Você quer mais vídeos sobre inteligência artificial como esse? Se você quer, comenta o que você quer e faz uma pergunta específica. Assim, você me ajuda na construção do próximo vídeo sobre inteligência artificial. Ah, e se você tem algum conhecido que não está sabendo exatamente como utilizar, manda esse vídeo para ele. Eu sei que vai ser útil. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, marca no sininho, assim você não perde nenhum conteúdo e a tua curtida ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Outra ferramenta muito útil é você criar um ChatGPT personalizado para resolver um problema específico. O que eu fiz? Eu treinei um Thiago Reis dentro do ChatGPT. Eu peguei o livro Demanda Infinita, peguei alguns vídeos meus, peguei alguns textos para escrever, subi tudo para dentro de uma base de conhecimento e treinei. E ele está 100% disponível para lá conversar contigo. Inclusive, como o Thiago Reis responderia sobre como fechar negócios? Eu venho aqui e já solicito. Ele tem um padrão de resposta que ele aprendeu tanto a falar de uma maneira muito parecida comigo, quanto a ir para uma linha de raciocínio que normalmente eu usaria. Ele está trazendo respostas que estão diretamente relacionadas ao uso do conceito de Demanda Infinita. Eu vou deixar na descrição desse episódio um link para você ir lá dentro do ChatGPT e falar com o Thiago Reis, especialista de venda. Faça boas perguntas, tenho certeza que ele pode te ajudar. Com a inteligência artificial, a gente vai chegar num ponto onde as ferramentas de prospecção vão mandar mensagem 100% personalizada para cada pessoa. A gente vai sair de um marketing generalista, por mais que a gente esteja caminhando numa linha de ser mais personalizado, mas ser um marketing personalizado individualmente para cada pessoa. 100% baseado em inteligência artificial. Ao ponto do site que você visita ser diferente do site que eu visito. Um pouco parecido com o comportamento de busca do Google, mas ido por uma linha de mensagem, ligação, e-mail, sendo 100% personalizado e de maneira eficiente. Hoje em dia você consegue, por exemplo, ter um agente de prospecção por e-mail que vai prospectar de maneira diferente cada pessoa com base em variáveis que ele coleta no perfil do LinkedIn, no site da pessoa, no comportamento nas redes sociais e navegação de busca que ela tem. Essa já é uma realidade, só que essa tecnologia vai evoluir ainda mais. Aí pensa, como é que você pode usar um template genérico que você pegou num blog para competir com uma empresa que está personalizando sobre medida para cada cliente que prospera? Outra maneira que eu uso muito inteligência artificial e treinei meu time nisso é existe uma estrutura de perguntas que você pode fazer para o chat EPT com variáveis sobre um cliente que você vai fazer uma reunião e ele já te traz uma estrutura de rapport. Por exemplo, vou falar com o diretor financeiro de uma indústria que fica em Minas Gerais e que exporta para a China. Eu consigo jogar essas variáveis dentro do chat EPT e falar chat EPT, medidas, estrutura de rapport, perguntas que eu faço, principais dores, principais problemas, como é que eu crio autoridade e como é que eu me conecto rapidamente. Só por fazer essa solicitação, ele vai te dar um guia. E quais são as dificuldades de quem exporta para a China? O que acontece quando você está em Minas, longe de um porto? E demais variáveis que você precisa entender. Pode ser que o chat EPT simplesmente responda com uma piada sobre ter que dormir longe de casa, perto do momento de enviar uma remessa. Ou da dificuldade de fazer reunião de madrugada pelo fato de você ter um cliente que está num fuso horário diferente do teu. Tudo isso só é possível porque eu estou usando uma inteligência artificial que olha para uma perspectiva muito mais ampla do que uma pessoa normalmente conseguiria. Agora pensa, de quem que ele vai comprar? De quem que esse diretor vai comprar? De quem fez rapport? De quem mostrou empatia? De quem brincou com a questão do horário, a necessidade de viagem? Ou com o vendedor? Tal de paraquedas na reunião e não sabe com quem está falando. Por mais que a inteligência artificial ajude os nossos vendedores a se tornar mais eficiente, existe uma grande discussão no mundo. Existe uma startup que está sendo acelerada dentro do iCombinator, que é uma das mais importantes aceleradoras do Vale do Silício, que promete te entregar um SDR 100% IA. Isso quer dizer que toda a tua estrutura de prospecção e qualificação pode ser substituída por uma IA. Outro startup chamado AirPont IA desenvolveu um agente autônomo que trabalha 24 por 7, 365 dias por ano, consegue operar em mais de 10 mil aplicativos diferentes, fazendo negações de 10 a 45 minutos, sem precisar ser gerenciado, motivado, treinado ou acompanhado. Sim, é para esse mundo que a gente está indo. Preste atenção nessa pequena conversa que ele faz com um potencial cliente que está buscando informações sobre a Tesla. Quanto tempo falta para essa tecnologia estar de fato no mercado? Quanto tempo uma empresa vai conseguir competir com alguém que usa essa tecnologia e com alguém que não usa? Detalhe, quer ter um gostinho de usar a inteligência artificial? Eu vou deixar o Station.ia fixado no primeiro comentário. Vai lá, cria a tua conta. Vê como é construir um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp usando uma inteligência artificial a seu favor. Como você se torna muito mais eficiente. Hoje, a Growth Machine é a maior aceleradora de vendas da América Latina. A gente tem mais de 400 clientes ativos e treinamos mais de 8 mil pessoas dentro do nosso método. Detalhe importante. Hoje eu levo 8 semanas para montar uma máquina de vendas. Isso é extremamente eficiente. Quando eu comecei a implementar como consultor, eu levava 6 meses. Hoje, em 8 semanas, eu tenho a máquina 100% montada. Nesse momento, usando inteligência artificial, meu time de tecnologia está trabalhando para entregar a máquina de vendas em apenas uma hora. Templates, modelos, tudo o que você precisa. O que eu estou fazendo? Eu vou transformar definitivamente o mercado de implantação de máquinas de vendas. Tiago, por que você está fazendo isso? Porque eu vou destruir a minha empresa. Eu não vou deixar que um concorrente chegue primeiro que eu dentro dessa corrida. E se você quer estar junto com quem vai estar no topo, entender exatamente o que você faz para garantir a perpetuidade do seu negócio em mais do que isso, tornando a sua empresa mais lucrativa, mais rentável e mais escalável, inscreve no canal, marca no sininho para você não perder nenhum conteúdo. Eu te espero dentro de uma imersão nossa para você entender exatamente em 3 dias como é que você vai para o próximo nível.